Um capotamento em uma das principais avenidas de Uberlândia, Rondon Pacheco. O veículo estava a 110 km por hora e, para piorar, há suspeita de que o motorista estivesse embriagado. Um carro destruído no canteiro central da avenida Rondon Pacheco, uma das mais movimentadas de Uberlândia, chamou a atenção de quem passava pelo local na manhã de sábado. O motor partiu ao meio, a tampa do porta-malas dobrou. No canteiro, peças do veículo por todo lado. Para-choque, farol, ventoinha, pneus e o que sobrou dos vidros traseiros. O velocímetro do carro travou em 110 km por hora, quase o dobro da velocidade permitida na avenida. Este frentista viu o acidente e disse que o carro capotou duas vezes antes de bater no poste de iluminação. Do nada, o carro começou a capotar, bateu no poste, aquele poste lá, e bateu na palmeira. A mulher voou, quando se testava sem cinta, ela voou, bateu na palmeira e já caiu no chão. Ainda segundo a testemunha, o homem estava bastante alterado e apresentava sinais de embriaguez. O cara já desceu bem alterado, chutando o carro, querendo agredir a mulher. O pessoal que foi passando, parou para ver o que estava acontecendo. E o cara foi para cima de algumas pessoas que estavam lá para ajudar, para evitar dele bater na mulher. Dentro do carro, a polícia militar encontrou uma garrafa de bebida alcoólica vazia. O pessoal lá da Patran vai fazer o contato no PS da UFO e verificar se ele realmente estava alcoolizado. Será feito o teste de 8 km? Sim, vamos tentar fazer esse teste com ele lá. O casal foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Aparentemente, estão com uma fratura exposta e o bombeiro fez a imobilização e encaminhou para o PS da UFO. Derrubou o poste e o coqueiro fez com que o carro parasse, né? O poste ficou escorado na palmeira. As luminárias foram parar no chão. Por causa do acidente, duas faixas da Avenida Rondon Pacheco foram interditadas. No local, os bombeiros disseram que o casal foi socorrido para o Hospital de Clínicas da UFO, mas a unidade disse apenas que a mulher deu entrada. O estado de saúde dela é estável, sem risco de morte. E não há informação aí se o motorista aceitou fazer ou não o teste do bafômetro. Colocou em risco a vida dele, da esposa, da mulher que estava com ele. Colocou em risco a vida de todas as outras pessoas que passavam pela Rondon Pacheco. Agora, a situação se estende aí, a preocupação pelo estado que ficou esse poste. E por isso, a gente vai agora falar com a Ellen Vilela, que está ao vivo nesse ponto onde o acidente foi registrado, para a gente saber, afinal de contas, se esse poste já foi consertado ou não. Mas pelo que eu estou vendo aí atrás de você, ainda não, né Ellen? Não, Luciana, não foi não, viu? Vou até dar passagem aqui para o João Batista, mostrar para a gente. A situação do poste ainda é a mesma do final de semana, viu? Continua escorado aqui na Palmeira. Olha só lá, ele está entre os galhos lá dessa Palmeira. E nós estamos, Luciana, em um dos pontos mais movimentados de Uberlândia, que é a Rondon Pacheco, né? Quem conhece bem a cidade sabe que eu estou em um dos pontos bem movimentados. Eu estou entre aqui os bairros Lidice e também o Vigilato Pereira. Nos momentos que foram depois aí do acidente, esse local foi interditado. Agora não, a pista segue normalmente, mas o poste ainda não está, não foi consertado, como você mesmo mostrou aí. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Uberlândia e eles enviaram nota, viu, Lu? Dizendo o seguinte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico informa que enviou uma equipe ao local para tomar as medidas necessárias. A Prefeitura reforça que as solicitações referentes à iluminação pública podem ser feitas pelo 0800-666-2001. A ligação, Luciana, é gratuita. Só que as pessoas até pararam aqui, a gente mais cedo um pouquinho aqui, e perguntaram quando que o poste vai ser consertado, né? Isso é que a nota não diz, mas diz que enviou uma equipe. É com você, Lu. Bom, já que a nota diz que foi enviado uma equipe, a gente vai aguardar para que esse reparo seja feito o quanto antes. Afinal de contas, todo mundo que passa ali pelo trecho agora também corre o risco desse poste cair de uma vez por todas e pode atingir um veículo, um motociclista que estiver passando ali pela Rondon Pacheco. Situação complicada que a gente vai continuar acompanhando. Obrigada.